Hoje é sexta-feira, está fazendo 23 graus aqui na Suíça, isso é muito, olha aqui os meus trajes Estamos aqui na piscina, na piscina pública, o Ed está ali tomando banho A gente veio aproveitar um pouco, porque estava fazendo muito calor Apesar de estar fazendo 23 graus, isso é a temperatura do ar, a temperatura da água é bem menor Eu acho que na piscina grande ali de adulto estava 19 graus e essa aqui de criança está 21 Isso é muito frio, bom, até acostumar, assim que você entra está um gelo, parece que tem gelo assim mesmo Aí depois você acostuma A gente já está aqui há quase uma hora, se não mais de uma hora, o Ed ainda está ali fazendo a mesma coisa A água está um gelo, então ele já deve ter se acostumado, né? Mas está muito gelado para mim Agora a gente está vindo aqui para essa área da piscina grande, realmente é grande É o piscinão da Suíça Agora a gente veio aqui para essa outra parte da piscina, que está mais no sol E é na frente do piscinão que eu mostrei E a gente veio aqui comer um pouquinho, porque o Ed já estava ficando com fome e eu também E está comendo uva Trouxe uva sem caroço Troquei a roupa do Ed Agora a gente vai ficar aqui um pouco curtindo o sol Já são 6 e 15 E está... apareceu a temperatura 25 graus Essa piscina aqui se chama Weiermannhaus, mas é conhecida aqui como Weierly É uma piscina pública, ou seja, não paga para entrar É só chegar e procurar seu lugar na grama E hoje é sexta-feira e não está assim tão quente, né? Mas se for assim um fim de semana... sim, pode comer Se for assim um fim de semana que esteja, tipo, beirando 30 graus, 30 e pouquinhos graus Que é o alto verão que ainda vai chegar Você quase não consegue encontrar um espaço nessa grama aqui atrás É tudo, tudo, tudo cheio Diga, meu amor Nem tem uva Uva? Nem adianta estar comendo? Não, na creche Ah, na creche não tem uva, não? Não, não tem uva Mas o mais incrível daqui... Hoje eu vim aqui várias vezes Mas o mais incrível é o tamanho dessa piscina E mais pra ali tem um restaurantezinho que vende sorvete, batata frita, brato urso, salsicha, um lanche assim básico E pronto, é só isso A infraestrutura aqui tem banheiro, tem esse restaurante e pronto Assim, você não paga nada pra entrar E tem a qualidade, assim, de um clube equivalente a uma qualidade de um clube privado no Brasil É super legal, super seguro também Ali, mas ali na frente tem uma área bem grande, verde, assim, mais verde Que tem uma rede de vôlei Tem gente jogando vôlei ali Mais pro lado tem gente jogando futebol Então, assim, é um ótimo lugar pra gastar o tempo Aproveitar o tempo ao ar livre quando tá sol, né? Porque aqui a gente nunca sabe quando é que vai ter um dia bonito assim de novo, né? E o verão dura tão pouco Daqui a pouco a gente já tá tendo que vestir casaco de novo Daqui a pouco fecha essa temporada aqui da piscina Aí, piscina depois, só piscina no Hallenbad Que é piscina coberta Piscina aquecida Mas, enfim, então vamos aproveitar enquanto pode, né, Ed? Tá? Olha É uva Um Dois Você tá gostando, Ed? Minha casa, não queria aparecer A Ed tá aqui agora correndo em volta de mim E esse aqui que eu filmei é o carinha tirando o lixo, né? Legal? Além de tudo, tem um serviço super bacana Ele anda com esse carrinho tirando os containers O saco de lixo colocando nos containers E legal também que em volta dos containers Tem esse negocinho pra colocar cinza de cigarro Vou filmar Que aí você pega um e coloca assim na grama Enfia assim do seu lado Pra ficar colocando a cinza de cigarro Pra não sujar a grama Legal, né? Legal, legal A CIDADE NO BRASIL